Alô, gente! Foi até mais ou menos Quando eu fui te beijar Deixei Quando eu te abracei Te amei Naquela noite falamos de estrelas Prometi ligar Ligou E você me perguntou Qual o tamanho do nosso amor Te amo, cantão, assim, ó Te amo, cantão, assim, ó Te amo, cantão, assim, 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 ó Te amo, cantão, assim, ó Te amo, cantão, assim, ó Te amo, cantão, assim, 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 ó Te amo muito, te amo mais Te amo muito, 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 muito mais Te amo muito, muito, muito do tamanho do mundo Muito, muito do tamanho do universo e um pouco mais Te amo muito, te amo mais Te amo muito, 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 muito mais Te amo muito, muito, eu mudo do tamanho do mundo Muito, 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 muito mais Te amo, tadão, assim, ó Te amo, tadão, assim, ó Te amo, tadão, assim, 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 ó Quando fui te beijar, beijar Quando te abracei, te aludei Aquela noite falamos de estrela Prometi ligar E você me perguntou Qual o tamanho do nosso amor Te amo, tadão, assim, ó Te amo, tadão, assim, ó Te amo, tadão, assim, 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 ó Te amo, tadão, assim, ó Te amo, tadão, assim, ó Te amo, tadão, assim, 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 ó Te amo muito, te amo mais Te amo muito, 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 muito mais Te amo muito, muito, muito do tamanho do mundo Muito, 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 muito mais Te amo, tadão, assim, ó Te amo, tadão, assim, ó Te amo, tadão, assim, 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 ó Te amo, Tadão, assim, ó Te amo, Tadão, assim, ó Te amo, Tadão, assim, 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 ó Oi, minha, do fogão Tadão, assim, ó